Os relatórios Estão aqui Vem comigo Tem um jeito muito mais fácil da gente fazer isso Sem powerpoint Sem excel Vem cá No início é meio diferente, mas você se acostuma rápido É só abrir o seu browser Assim Isso Você confia em mim? A partir de agora, tudo o que você escrever vai estar disponível para todos na empresa Isso não é uma maravilha? Não te dá uma sensação de liberdade? Isso se chama uma intranet colaborativa Incrível Fantástico Eu sou a rainha da informação Tchau 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 Obrigado.